o pessoal iniciamos o vídeo aí com um casal de lambô muito lindo esse casal de lambô passa bem pertinho da câmera pessoal é o que vocês acham melhor nos vídeos ou canto de pássaro de fundo ou sem comente no comentário é que eu possa fazer um vídeo melhorar os vídeos do canal para vocês pessoal aí pessoal uma cutia passa rápido nesse momento aí pessoal entra o jacu ele observa e veja a alegria dele ele sai voando com a galhada do lado da câmera pessoal essa reação aí do jacu é devido ter chovido aí depois da chuva quando abre o sol eles têm essa reação de alegria muito bacana essa reação agora passa o casal esse esse derradeiro ele gosta bem próximo à câmera mostrando a sua cor sua rítida marrom escuro marromzinho claro muito lindo esse casal de jacu e aí nesse momento pessoal passa rapidamente uma saracura e aí também se aproximam pessoal o cartitou passa do lado da câmera agora pessoal uma irara ela passa meio rápido sempre os predadores passam rápido em frente à cama nesse momento aí pessoal aproxima o casal de viado o primeiro a fêmea e logo atrás pessoal observa o macho ó ele se aproxima e vejam a diferença da pelagem a fêmea mais claro macho mais escuro a pelagem do macho parecida do mateiro só que isso aí é um viado catingueiro pessoal é muito lindo esse casal de viado catingueiro e eles estão sempre curioso com a cama cheira a câmera e aí pessoal desse momento está bem curioso sem medo da câmera pessoal é essa cena pra mim aí é praga Um monte de cachorro na mata Muito triste, pessoal Uma cotia, pessoal Marcando território Pessoal, veja que cena linda é essa Os caetitos passando Correndo em frente à câmara Com os filhotinhos Ficou lindo em câmara lenta Muito linda essa cena, pessoal Pessoal, a câmara Passou muito tempo no mato E até o matinho crescer em frente a ela Nesse momento, pessoal Passou um tatu em alta velocidade Ele está com muita pressa Será que está com medo de alguma coisa? Pessoal, essa aí é uma cena muito rara Uma irara carregando um filhote Muito lindo Ela agarra na cabeça Parece que está carregando Uma presa Top essa imagem, pessoal Pessoal, pela primeira vez As câmara resista a irara com o filhote aqui na boca Aqui no canal Top Pessoal, no momento também Uma loucura Ela passa rápido em frente à câmara E agora, pessoal, um tatu Tatu galinha Pessoal, pessoal, um tatu Vejam 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 a data da câmara A irara, tatu E a loucura Eles passaram tudo no mesmo dia Interessante que esse tatu aí Ele achou Alguma coisa para comer Que ele fuça muito em frente à câmara Nesse local Ele se interessou muito nesse local Ficou muitas imagens Dele fuçando nesse local Eu não coloquei todas Se não o vídeo ficaria muito grande E tem muito inseto voando ao redor Vocês podem ver nos registros que vê Nesse momento, pessoal, é um rato aí Com o rabo cortado Ele está seguindo em frente aí o carreiro Agora Outro rato, pessoal Esse Se o rabo está completo Isso é bom Porque esses ratos É presa para os predadores Pessoal, essa aí é uma cena muito interessante É, lá A primeira vez que eu registrei O tatu galinha cheirando a câmara Dessa forma Subiu em cima da câmara É, eu acho que eles Ele ficou interessado Com os leds da câmara, né Aquela Os leds e aqueles pontinhos pretos lá dentro Parecendo um bisourinho dentro Ele deve ter ficado curioso E ficou top, né Essa Essa curiosidade do tatu Nesse momento aí Um kaitu chega correndo E sai caminhando Seguindo o carreiro E agora também O curiango Ele fica Voando em frente à câmara É lindo o cantar do curiango Ele cantou aí em frente, pessoal Volta a brincar Volta a brincar Em frente à câmara Pessoal, vejo o mato crescer em frente à câmara Por um dia Nesse momento aí, pessoal Uma cena Que eu nunca tinha visto Um tamanduá mirim correndo E é isso aí, pessoal Terminamos aqui com o tamanduá mirim Que Deus abençoe a todos vocês E até o próximo vídeo E é isso aí, pessoal Eu sou